O peito do Rony cometendo a primeira falta. Olha o Rony fez o giro, bico nela! Gol! Bate de biquinho na marcação, não conseguiu tirar o Rodrigo. Passa por baixo do bigode e bota para o fundo do gol. O Carlos Barbosa abre o placar fora de casa, 1 a 0 no jogo. Rony! Aí vai girando o jogo, corta na área, esquerda corta a perna, esquerda bate, cruzado! Gol! Logo na sequência, responde um minuto depois. Jogada feita pela esquerda, Rodrigo, que falhou no gol. Gol, faz o corte, faz a jogada do gol. De perna esquerda toca na boca do gol e quem bota para dentro é o Leandrinho. A inversão para o Deivão, Deivão espirrou, dominou! Pode bater para o gol, fez um passe, perdeu! Quando se complica com a bola do Deivão, o Rony puxa o contra-ataque e toca nele, ele perde! Vai para a cobrança, 3,50 para o terminal, primeiro tempo, o Fernando correu, deu paradinha, bateu para o gol! O bigode pegou! Muito bem o bigode, subiu ali, o Fernando que costuma bater muito bem, tentou ali o canto direito baixo e o bigode fazendo uma bela defesa. A perna direita, né? Vai para a cobrança Carlos Barbosa agora, cobrança do escanteio. Fernando perde, portanto, aí o tiro livre, vem inversão, bola por cima, dominou o Fernando, pula no segundo pau! Gol! Aí a cobrança foi no próprio Fernando, cabeça erguida, consciência e confiança para dar o passe no segundo pau. E aí ficou fácil, Murilo faz o terceiro gol dele na Liga Nacional de Futsal para você na NNF TV, no Ban de Esportes 2x1, Carlos Barbosa! É, o Pedro Rey conseguiu travar, chegar ali agora na... Olha a chance, bicicleta meu garoto, que isso, Paulinho japonês! Chegando aqui a saída de bola, bola para Carlos Barbosa, tentou progressão à frente, não dominou. E a bola ficou com a equipe catarinense! Boa jogada, que golaço, vai pintar, bateu para o gol, tirou em cima da linha, perde a chance impressionante! Na reposição rápida, na reposição veloz, do bigode, o Juninho tocou por cima do goleiro, tirou em cima da linha, para salvar Carlos Barbosa! Tivemos 15 anos mais novos, dava trabalho... Veio o passe para dentro, o Carlos Barbosa tirou, a arbitragem mandou seguir, olha o contra-ataque, Pedro Rey na cara do gol, bateu! Gol! Faz o terceiro gol no contra-ataque, ficou pedindo o pênalti, o Joaçaba parou! O Rony dominou, inverteu! Olha lá, olha, ele puxa o contra-ataque, dá no Pedro Rey, que domina, rompendo, domina! Para frente, com a sola do pé e na saída do bigode, toca de bico para dentro! Carlos Barbosa 3, Joaçaba 1... Aí vem fazendo o passe, bola por dentro! Falou o goleiro, voltou! Gol! É gol da Esperança, né? É gol do Joaçaba! Travou o Tavi Vasso para o jogo! Bola entrou lá na esquerda, de novo o lance! Foi no fundo, bola por dentro! Rony e Pedro Bianchini ficaram na dúvida! Vai dovidando, o Joaçaba trouxe para dentro... Bate! Pedro Bianchini! Salva, Carlos Barbosa! Tchau! Tchau! Tchau!